Hello, students! Did you have a B speaking? I'm fine today. How are you today? Professora Fabiana falando. Eu estou bem. Como vai você hoje? Ainda vamos aprender isso logo, logo, viu? Então, vamos lá. Hoje, nosso primeiro dia de aula, nós vamos fazer o livro Interchange Intro. O primeiro livro da linha do Interchange. Temos o Intro, o 1, o 2 e o 3. Ok? Básico 1, básico 2, o intermediário 1 e o intermediário 2. Vamos começar na page 2. Eles não têm a página 1. Página 2, page 2. E o seu homework referente a essa página é a página 1 do seu workbook, exercício 1 só, tá? O exercício 2 ainda não façam, porque não vamos ver essa matéria ainda. Então, página 1, exercício 1. That's it. Então, Interchange Intro. Hoje vamos aprender Introductions. São as apresentações, como me apresentar em inglês. A maioria dos alunos já viram isso na escola, né? Quase todo início de ano, primeiro dia de aula. É a primeira coisa que a gente geralmente aprende para se apresentar em inglês. Então, vamos aprender a perguntar qual o seu nome e a dizer qual o meu nome e tal. Tem um exemplo aqui no quadro, ó. What's your name? É o título da nossa lição. What's your name? Grandão aqui. What's your name? Para eu responder, my name is Fabiana. Teacher Fabi, my name is Fabiana. Então, vamos aprender melhor como fazer isso, como me apresentar em inglês, como falar prazer em conhecê-lo, prazer em conhecê-la também e tal, tá bom? Vamos começar a aula com um diálogo. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha no que nós vamos aprender na unidade 1. Então, eu tenho aqui, ó. What's your name? Page 2. What's your name? Tem um quadrinho amarelo aqui que resume tudo que vamos ver na unidade 1, ó. Say hello and make introductions. Say é dizer. Dizer olá. Vamos aprender a dizer olá, bom dia, como você está, etc. And make introductions e fazer apresentações. A me apresentar e apresentar uma outra pessoa também. Say goodbye and exchange contact information. Vamos aprender a dizer tchau, até amanhã, tenha bom dia, etc. E trocar contatos, informações de contato. Como assim? Passar o meu número de telefone, meu endereço de e-mail, etc. Ok? Vamos lá. Number one, conversation. Temos um diálogo entre o Joshua e a Isabella. O título da conversa é My name is Joshua Brown, né, que é esse rapaz aqui. Meu nome é Joshua Brown. Essa é a Isabella Martins. We want to listen to the conversation. Vamos ouvir o diálogo, tá? Primeira coisa, listen and practice. Listen and practice. Ouça e pratique. Preste atenção na pronúncia, tá? E depois que a gente dá uma letra, a gente vai ler juntos. Vamos traduzir, tudo bonitinho. Vamos lá? Let's go. Let's start. Listen and practice. Por agora, só escute, só escute. E preste atenção nas pronúncias. Unit 1, what's your name? Page 2, exercise 1, conversation. My name is Joshua Brown. Part A. Listen and practice. Hello, my name is Joshua Brown. Hi, my name is Isabella Martins. It's nice to meet you, Isabella. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Martins. Alright. Very good. Vamos entender primeiro. O Joshua chega pra Isabella, provavelmente no primeiro dia de aula eles não se conhecem ainda, então ele diz, Hello, my name is Joshua Brown. Hello, se eu tô atendendo um telefone é alô, mas se eu tô pessoalmente passa a ser olá. Olá, meu nome é Joshua Brown. Nos Estados Unidos é muito comum que eu dê o meu primeiro e meu último nome, tá? O meu sobrenome é muito importante. Então, geralmente eu me apresento assim. Aí a Isabella responde, Hi, my name is Isabella Martins. Hi, pra quem não sabe é oi. Oi, meu nome é Isabella Martins. E o Joshua diz, It's nice to meet you, Isabella. It's nice to meet you. Ao pé da letra, traduzindo palavra por palavra, seria É bom conhecer você, Isabella. Meet é conhecer. Então, é bom conhecer você, Isabella. Só que nós também podemos usar a tradução mais usada do dia a dia. Porque tem a tradução ao pé da letra, que é palavra por palavra, e tem aquela com tradução mais utilizada. Por exemplo, no Brasil, eu não chego pra ninguém e falo assim, É bom conhecer você, fulana, né? E digo o nome. No lugar de é bom conhecer você, geralmente eu digo prazer. Prazer em conhecê-la, prazer em conhecê-lo. Ou só prazer, né? Aí eu balanço a mão, prazer. Então, It's nice to meet you é isso, prazer. Prazer em conhecê-lo ou conhecê-lo. Aí a Isabella responde, Nice to meet you too. Reparou que na segunda frase eles não usaram o It's? O It's ele é opcional. Se eu não quiser falar ele, eu não preciso. Eu digo só Nice to meet you. Ou Nice to meet you too. Esse T's no finalzinho é o também. Bom conhecê-lo também. Ou então, prazer em conhecê-la também. Aqui no caso é a Isabella falando, então é prazer em conhecê-lo também. Já que ela tá se referindo ao Joshua. Aí o Joshua diz, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Ao pé da letra, eu sinto muito. Em português a gente não diria isso. Eu sinto muito. A gente diria, me desculpe. Desculpe. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? Qual é o seu último nome de novo? Again é de novo. Mas a gente não diria isso. A gente diria, qual é mesmo o seu último nome? Ou o seu sobrenome? Então, what's your last name again? Qual é mesmo o seu sobrenome? Porque ela disse, mas ele não lembra mais. Esqueceu. Então, ele tá pedindo pra ela repetir. Qual é mesmo o seu sobrenome? Ela diz, It's Martins. É Martins. Ok? E é isso. Agora, vamos praticar a pronúncia. Já que nós já entendemos o que eles falaram, vamos de pronúncia. A teacher vai ler e você vai repetir. Vamos lá? Então, o Joshua fala assim. Please repeat. Repitam comigo. Hello. My name is Joshua Brown. Hi. My name is Isabella Martins. It's nice to meet you, Isabella. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? Agora vamos a frase inteira, ó. What's your last name again? It's Martins. Very good. Good job. Agora você pode voltar o vídeo e escutar de novo e tentar ler junto. Você também pode ir pausando, tipo, você ouve uma frase e vai pausando e vai fazendo o diálogo junto, tá? Bem bonitinho. E é isso. Não esqueça também de anotar as traduções mais importantes, as diquinhas de pronúncia, né? Por exemplo, nice. Eu não falo nice, eu falo nice. Então, eu vou lá e coloco aqui o i, a som de i, nice, né? E vou anotando as minhas pronúnciazinhas pra quando eu precisar ler sem o áudio, eu sei a pronúncia. Né? O h i não é i, é hi. Então, eu vou lá e ponho o que é hi e tal. E assim por diante, tentem se ajudar pra você não precisar estar procurando a pronúncia toda hora, né? E é isso. Vamos para o quadrinho aqui de baixo, ó. Eu tenho um quadrinho aqui que diz o seguinte, first name Joshua Isabella, last name Brown and Martins. Então, tá pra entender o que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo dizer que um first name é um primeiro nome, first é primeiro, primeiro nome. My first name is Fabiana. Last name é o último nome. Não é o segundo, gente, não é o próximo, é o último, tá? Precisa ser o último. O último é o mais importante, entre aspas. Porque nos Estados Unidos eles colocam o nome do pai. Sobrenome do pai e tal. Então, precisa ser o nome do pai. Então, é entre aspas o mais importante. Na realidade, nos Estados Unidos eles não colocam o nome da mãe. E geralmente é um nome composto, tipo Maria Eduarda Vieira, por exemplo. E o Vieira é o nome do pai. E o nome da mãe não aparece. Entendeu? Então, é bem comum assim. Diferente no Brasil é bem diferente, né? A gente tá com os nomes bem longos e tal. Porque pega o nome da mãe, do pai, do avô, da avô, todo mundo. Então, first name, Fabiana, last name. Se você me perguntar, teacher, what's your last name? Eu diria, my last name is Borges. My last name is Borges. Que é o nome do meu pai, né? O sobrenome do meu pai. Eu também posso usar a palavra full. F-U-L-L, full name. É o nome completo. What's your full name? What's your full name? Eu diria, my full name is Fabiana, Vilela, Magalhães, Borges. Longo, né? É bem comum no Brasil. E eu também posso, se eu tiver a curiosidade de saber o nome do meio da pessoa, eu posso dizer, what's your middle name? Middle. Ó, full name é assim, ó. Full é o nome cheio, o nome completo. E middle. Middle vem de meio mesmo. Middle. What's your middle name? Teacher, what's your middle name? My middle names are Vilela and Magalhães. My full name is Fabiana, Vilela, Magalhães, Borges. Então, eu tenho first name, last name, middle name, full name. Tem vários tipos de nomes, né? E, parte B, vamos aqui pra parte B agora. O pé é work. Trabalha em pai, em dupla. Introduce yourself to your partner. Introduce é apresentar. Yourself é você mesmo. Então, apresente-se. Apresente você mesmo pro seu colega. Então, como que eu chegaria pra alguém e falar assim, oi, eu sou fulano, qual é o seu nome? Prazer em conhecê-lo e tal. Eu vou pedir pra você anotar, tá bom? Pense em um amigo imaginário, ou a sua melhor amiga, ou amigo, e faz um diálogo com ele, assim. Igual esse aqui de cima, mas trocando os nomes. Por exemplo, eu estou falando com o Pedro. Então, eu digo, hello, my name is Fabiana Borges. Aí, o Pedro responde, hi, my name is Pedro Vieira. Aí, eu digo, it's nice to meet you, Pedro. E ele diz, nice to meet you too, Fabiana. Pronto. Um diálogozinho bonitinho, tá? Pra você praticar isso aqui, ó. Pode ser só essas quatro frases de cima aqui, as quatro. As duas últimas não precisa. Então, escreve, pega o seu bloquinho de anotações, ou o seu caderno, e faz um diálogozinho de apresentação. Na nossa aula de practice e de checking, in our checking class, na nossa aula que a gente vai conferir, e vai praticar, a gente vai fazer isso aí, tá bom? Eu vou pedir pra você ler o seu exemplo, e nós vamos fazer eu e você. Yes? Combinado. Então, vamos mais. Pra encerrar a aula de hoje, nós vamos de número dois, number two, snapshot. Um snapshot é um instantâneo, ou uma foto. Aqui, no caso, a gente tem uma foto do Nicholas Hunt e da Jennifer Lawrence. Eles querem que a gente veja sobre names and nicknames. Então, listen and practice, escute, pratique, names and nicknames. Você sabe o que é um nickname? Nossa, tá bem? Que é um nickname, names and nicknames. Nicknames são os apelidos. Tá? Então, names and nicknames. Americano ama um apelido. Eles escolhem o nome do filho já pensando no apelido. Entendeu? Isso é muito comum. Tem muitos nomes que a gente vê nos filmes americanos que a gente acha que é nome, não é nome, é apelido. Entendeu? Por exemplo, Jack é apelido de Jackson. Zach é apelido de Zachary. Ben é o apelido de Benjamin. Entendeu? Então, assim, é muito comum a gente ver um nome e acha que é um nome, não é um nome, é um apelido. Então, eles amam, usam muito, muito, muito. Então, aqui eles vão nos mostrar os nomes que automaticamente têm o seu apelido. Então, vamos escutar, tá bom? Vamos lá, listen and practice. Page two. Exercise two. Snapshot. Names and nicknames. Listen and practice. Nicholas. Nick. Emily. M. Michael. Mike. Madison. Maddie. Joshua. Josh. William. Will. Jennifer. Jen. Isabella. Isabella. Izzy. Elizabeth. Liz. Very good. Nossa vez de praticar. Vamos dar uma lida juntos com a Tietchan agora. Repeat with me. Repitam comigo o título primeiro. Repeat. Names. And nicknames. Nicholas. Nick. Vão repetindo. Vamos repetindo. Repeat with me, please. Emily. Em. Michael. Mike. Madison. Maddie. Joshua. Josh. William. Will. Jennifer. Jan. Isabella. Izzy. Or Bella. Elizabeth. Liz. Very good. Agora o livro tem duas perguntinhas pra você. Primeira. What are some popular names and nicknames in your country? Pra quem não entendeu. Quais são alguns nomes populares e apelidos do seu país? Eles estão querendo dizer aquele nome que automaticamente tem seu apelido, entendeu? Vou pedir pra você pensar em algumas opções e anote aí. Vou dar dois exemplos. Por exemplo, toda Maria Eduarda é... Duda. Toda Maria Eduarda é Duda. Tem o apelido automático. E todo Eduardo é o quê? Essa quase não quem sabe. Todo Eduardo é Dudu, por exemplo. Ou então todo Guilherme é Gui. Ou todo Gabriel é Biel. Entendeu? Vou pedir pra anotar dois femininos e dois masculinos. O nome e o seu respectivo apelido, tá? Segunda perguntinha. Do you have a nickname? E você tem um apelido? Do you have a nickname? E what is it? Qual é? Se você perguntar pra mim. Teacher, do you have a nickname? Eu diria... Vou anotar aqui. Do you have a nickname? Yes. What is it? Qual é? Fabi. Fabi. My nickname is Fabi. You can call me, Fabi. Você pode me chamar de Fabi. Ok? Os meus familiares me chamam de Bia. Os meus amigos antigos de infância me chamam de Fá. Mas os meus amigos novos e os meus alunos me chamam de Fabi. Esse apelido eu ganhei nos Estados Unidos. Quando eu fui morar fora, eles decidiram me chamar de Fabi porque Fabiana era difícil. Aliás, eles queriam me chamar de Fabiana e eu não gostei. Falei assim, não. Come Fabi. Quando eu falava assim, my name is Fabiana. Aí eles falavam, oh, Fabiana. É como feio, é estranho, né? Não, não, não. Come Fabi. Me chamam de Fabi. Então eu tive que passar a usar esse pra não me chamarem de Fabiana. Hum. Não, 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 não. Please no. Come Fabi. Ok? Me chamem de Fabi. E é isso por hoje. Finish page 2. Do your homework. Page 1. Exercise 1. Façam só o 1, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Aqui, ó. Vocês vão fazer só esse exercício aqui de cima. O de baixo nós não vimos ainda. Pra próxima aula é isso. Façam só esse. É só colocar, olhar no crachá quem é quem e colocar no balão como eles estão se apresentando em inglês. Isso a gente viu hoje. Alright. That's it for today. See you next class. Bye, bye.